Nosso giro hoje, o Cidade Alerta tá com tudo, com muita notícia, Gabriel Almeida volta com a gente. Três pessoas foram presas por tentativa de homicídio. Gabriel com os detalhes. Pois é, Branquinho, tudo isso aconteceu no Jardim Curitiba ontem. E o que chama atenção é que o autor dessa tentativa de homicídio tem 63 anos. A gente vai entender melhor essa história agora com o primeiro tenente, ele está aqui comigo, é o primeiro tenente Sandinei. Tenente, eu queria começar perguntando pro senhor onde esses homens estavam, possivelmente estavam bêbados. Essa vítima estava inclusive com o rosto desfigurado depois que esse crime aconteceu, né? Boa noite pra você. Boa noite. Bom, a ocorrência foi o seguinte, os dois estavam bebendo na distribuidora e lá começaram a confusão, por motivo fútil, motivo banal. Em seguida, a vítima foi embora pra sua casa e os filhos do autor receberam informação, através de populares, amigos que ali estavam, dizendo o seguinte, olha, seu pai arrumou a confusão, tá brigando aqui, vem buscá-lo. De imediato os filhos vieram buscar o autor. E no caminho, que é próximo ali, ele falou pros filhos, para o carro aqui que eu tenho que resolver uma coisa nessa casa. E aí ele parou o veículo. O pai desceu. Lá na casa mesmo, pegou esse pedaço de pau, essa vigota, pra ser mais preciso, e desferiu vários golpes, como você pode ver nas imagens aí. Tá com o rosto todo desfigurado, quebrado, quebrou o maxilar, cortou a língua, quebrou os dentes, afundou o crânio. Entrou no carro e foi embora. Aí vizinhos escutaram a gritaria, escutou os barulhos, acionou a polícia militar. No local, a Força Tática, o 13º Batalhão, deslocou, viu a situação, viu a situação de crueldade, pegou as primeiras informações, fizeram os primeiros levantamentos dos autores, características, daí iniciaram o patrulhamento e as diligências para prender esse autor. Em seguida, depois de algum tempo, receberam a informação que ele se encontrava lá pelo setor Vera Cruz, numa chacra. A equipe deslocou o local, chegou lá, fez a abordagem. No momento da abordagem, o senhor de 63 anos, 63 anos, o senhor Silvio, ele confessou o crime, falou que realmente foi ele que tinha feito esse crime, desferido os golpes. E a equipe deu a voz de prisão, conduziu ele para a CGF, juntamente com seus filhos, né? Chegando a CGF, o delegado, a autoridade policial de plantão, autuou ele flagrante por tentativa de homicídio. E com relação aos filhos dele, eles foram ouvidos para, posteriormente, fazer uma investigação sobre a qual participação que os filhos teve nesse caso. E o detalhe, Branquinho, rapidinho, para você que está em casa agora acompanhando, é de que esse autor, ele não tem passagens pela polícia, mas a vítima tem, né? Isso, o autor não tem passagem pela polícia. A vítima tem passagem pelo crime de furto e o crime de ameaça. Eu quero ressaltar também que a vítima se encontra em estado gravíssimo e entubado, se encontra internado e entubado lá no gol. Obrigado, senhor, então, pelas informações. A polícia agindo rapidamente, então, Branquinho, para prender esse homem, suspeito, então, aí de ter cometido uma tentativa de homicídio que aconteceu no Jardim Curitiba 2 ontem. Como bem disse aqui o tenente, o rosto dessa vítima ficou desfigurado. Esse homem está internado em estado grave, está, inclusive, entubado. E aí, segundo os policiais, ele pode ter graves sequelas e agora a gente torce para a recuperação dele. Volto com você. E aí a polícia bateu em cima, conseguiu pegar rápido, porque o crime foi no Curitiba, região noroeste, e ele estava lá no Vera, lá no Vera Cruz, em uma chácara, ou seja, deslocou-se bem e a polícia foi atrás. Agradeço aí o Sandinê e toda a equipe do 13º Batalhão. Daqui a pouco a gente volta, Gabriel.